Profissão? Só treino jiu-jitsu o dia inteiro. E esse trabalho até que tem dado um resultado um tanto expressivo. As medalhas representam um hobby que se tornou paixão. E também o esforço empenhado em cada treino. Hoje acho a melhor coisa do mundo, lutar, participar de um campeonato. E ganhar é a melhor ainda, entendeu? Então a hora que o juiz levanta a sua mão, a hora que você lembra de tudo que você treinou, de tudo que você fez dieta, deixou de comer, deixou de sair com a namorada para treinar, e a hora que você sobe no pódio e põe a medalha no peito, eu acho que ali tudo vale a pena, entendeu? Ali você sente uma felicidade que só quem já passou para saber. E haja treino, hein, Fernando? Aqui os treinos são bem puxados. Aqui o treino é para competição. Então foi essa equipe que eu escolhi, foi esse time que eu quis. E é isso aí. Nesses quatro meses já consegui trazer duas medalhas. E estou muito satisfeito aqui. Mas se é para falar de resultado, vamos falar da equipe, que ainda é jovem, tem apenas um ano, mas já mostrou que idade não é documento. Nesse período, os lutadores participaram do Internacional Master no Rio de Janeiro, do São Paulo Open e do Mundial na Califórnia, e sobraram nos tatames. Tem um ano que a gente criou o nosso time e, no longo desse um ano, a gente tem competido bastante e já acolhendo alguns resultados importantes no mundo do jiu-jitsu. Conquistas que animam e dão ainda mais gás para o grupo. A realização pessoal, não só da minha pessoa, mas porque a gente encara a academia, a equipe, como uma família, né? Então, os resultados de todo mundo a gente encara como sendo nosso, não é só meu.